Hoje estamos à conversa na Rádio Nova Antena, mais uma vez, há três anos entrevistámos a Cláudia Tecedeiro, ainda fardada de escuteiro, nos estúdios da Rádio Nova Antena, três anos depois voltamos a falar da Cláudia, hoje, obviamente, três anos mais velha, com outra maturidade, também com um percurso que foi crescendo em termos desportivos e, obviamente, também em termos escolares. Cláudia, há três anos atrás, tinhas sido convocada recentemente para a seleção, entretanto, já fizeste um percurso na seleção nacional, em futebol feminino, já passaste dos sub-16, pelos sub-17 e pelos sub-19, ou seja, tens-te mantido selecionável aos olhos dos selecionadores nacionais e das selecionadoras nacionais para ir até à seleção nacional. Ao longo destes três anos de vida da Cláudia Tecedeiro, o que é que mudou, principalmente? Antes de mais, mudou o futebol. Eu, antes, jogava futsal. Há duas épocas que mudei para o futebol e sinto-me melhor a jogar, sinto-me mais experiente e com novos conhecimentos. Este percurso na seleção fez com que, também, os horizontes se abrissem ainda mais. Há três anos atrás, quando foste convocada pela primeira vez, falámos na Câmara Municipal, onde foste recebida pelo Executivo Municipal, também com família, onde foste homenageada por essa convocatória, por essa internacionalização. Falavas que tinha sido uma experiência que te tinha, de facto, aberto os horizontes, que tinha sido enriquecedora, feito novas amizades. Essa experiência de ir à seleção nacional foi, de alguma forma, marcante também para o resto do percurso? Sem dúvida, ter sido internacional e representar o nosso país foi, sem dúvida, marcante e deu-me uma bagagem muito importante que eu levo para o resto da minha vida. Aprendi muito quando lá estive, aprendi com tudo, com todas as pessoas que me acompanharam e abri-me novos horizontes. Despertou a paixão que eu tenho pelo futebol, porque eu, na altura, estava no futsal. Eu gostava mais de futebol, mas aqui, na zona, só havia futsal, então acabei por optar pelo futsal, porque eu queria era jogar. E a seleção acabou por despertar ainda mais essa paixão pelo futebol e fez-me lutar para jogar futebol e não futsal e lutar por aquilo que quero. Disseste que eras uma apaixonada pelo futebol, mas que aqui só podias jogar futebol até ao escalão de infantis. Quem te trouxe, aliás, para o primeiro treino do Grupo União Sport foi o José Lúcio, que te trouxe para um primeiro treino onde foste acolhido pelo Ricardo Santos, que foi o teu primeiro treinador. Depois tiveste a optar pelo futsal, em Montemor, mas para jogar futebol estás a ir um pouco mais longe. Conta-me como é que surgiu essa ida até uma zona que, por acaso, é bem conhecida por mim, que é a Rio Maior, Caldas da Rainha, a dos Francos. Conta-me como é que aconteceu essa aventura. A seleção ajudou-me também muito nesse aspecto. Foi através de amigas, amigas essas que fiz na seleção. O treinador de Atos Francos acabou por falar comigo, convidar-me para integrar o plantel da época passada e eu acabei por aceitar e continuo esta época também no Atos Francos. Mas isso implica muitas viagens, muitas horas de autocarro, de espera. Aliás, constou-me que, por exemplo, à sexta-feira, treinas nas Caldas da Rainha, jogas no sábado pelas júniores na fase do apuramento de campeão nacional, ao domingo jogas pelas séniores na fase do apuramento de campeão nacional e todas as sextas-feiras chegas a Montemor pelas 16h50 e tens religiosamente à tua espera na rodoviária uma senhora, que é a senhora tua mãe, e que já tem ali uma linha feita para dizeres olá, gostei muito de teres bocadinho e vais-te embora para Santarém. Isto aqui é uma roda viva. É verdade, não é fácil, às vezes sinto-me cansada, mas sempre ouvi dizer que quem corre por gosto não cansa. E eu gosto muito daquilo que faço e esforço-me ao máximo para fazer aquilo que mais gosto. E pronto, quem corre por gosto não cansa e eu vou correndo atrás daquilo que mais gosto. E os teus pais, conseguem acompanhar-te? Conseguem estar contigo? Ou as saudades às vezes também apertam? Não, os meus pais conseguem estar comigo. A minha mãe tem mais um bocadinho de saudades, é mais um bocadinho mariquinhas, quem está a dizer. Não, mas antes os meus pais acompanhavam todos os meus treinos, todos os meus jogos. Agora as coisas são um pouco diferentes, jogo um pouco mais longe, é um pouco difícil eles conseguirem acompanhar tudo. Mas sempre que jogo nas caldas, os meus pais vão os dois ver ao domingo. Sempre que jogo fora, o meu pai vai sempre comigo, a minha mãe já não vai porque são viagens longas e acaba só por ir o meu pai, mas eles acompanham-me sempre e continuam a acompanhar-me. E isso é muito importante para mim, sentir que tenho sempre o apoio deles. Uma família unida em torno de um sonho, que é o jogar futebol. Cláudia, como é que tem sido esta experiência em A dos Francos? Tu, neste momento, aliás, estás no top 10 das melhores marcadoras. Tiveste ainda recentemente num jogo importantíssimo, onde o A dos Francos crembou a passagem a uma fase final do campeonato, onde bizaste na partida. Como é que tem sido esta experiência? Tem sido muito bom. Sinto-me mais evoluída como jogadora. Sinto-me uma grande diferença da época passada para esta época. Sinto-me cada vez melhor a jogar. E sinto que o A dos Francos foi, sem dúvida, um clube muito importante para toda a minha evolução a nível futebolístico. Levo de lá amizades para a vida, fiz amigas para a vida. É como uma segunda família para mim. Sou muito bem recebida, sou muito bem acolhida e só tenho a agradecer por tudo o que me tem a dar de A dos Francos. E continuas também a ser tratada pela Lalao? Sim, por algumas pessoas, continuo. Porquê Lalao? A minha mãe chamava-me isso quando eu era pequena. E uma vez umas amigas minhas foram jantar lá a casa e a minha mãe voltou a chamar-me isso e então acabou por ficar. E depois foi-se espalhando e pronto, agora toda a gente, ou quase toda a gente, me chama Lalao. E isso é encarado pela Cláudia de forma positiva, a sorrir ou às vezes fica chateada? Não, não. Eu sempre vejo isso na desportiva. Eu até gosto, eu até gosto. Cláudia é um nome um bocado complicado para dizer, então Lalao é assim mais rápido. Podia ser pior, não é? Nasces-te a 8 de junho de 1997, tens 18 aninhos, vais fazer 19 este ano, estás no 12º ano de desporto, a estudar em Évora. Como é que tem sido este percurso também académico? Foi uma aposta também muito relacionada obviamente com o desporto. O que é que te fez ir por este caminho? Eu sempre fui muito ligada ao desporto, não só ao futebol, mas desde pequena que eu sempre fui muito ligada ao desporto. E o desporto acaba por despertar em mim algo que mais nada desperta. Então acabei por seguir esta vertente e não me arrependo. Sinto que tenho feito um bom trabalho ao nível dos 3 anos e estou contente com o curso que escolhi. E a testa já está há pouco tempo na piscina comberta de Montemor. Este percurso dos 3 anos que inclui estes estágios, como é que tem corrido estes estágios também fora da escola? Tem corrido bem, é sempre enriquecedor conhecermos um mundo para além da escola, conhecermos o que é o mundo profissional, o que é o trabalho. E eu acho que é importante para crescermos como pessoas, termos a oportunidade de experienciar esses momentos. E o futuro é universidade, contas ir para o ensino superior? Sim, sim, eu quero ir para uma universidade. Ainda não sei muito bem para o que é que quero ir, mas eu quero ir. Mas tens sido uma aluna exemplar. Estás, nomeadamente, entre os 3 maiores alunos da tua turma, nomeadamente em inglês, o que te vai possibilitar uma viagem até à Irlanda, onde vão no final do mês de março. E tu és uma das escolhidas, pelas boas notas que tens, na tua escola, na tua turma. Mas que esta ida à Irlanda, que também seria uma boa experiência, está dependente aqui de uma outra situação. Conta-me tudo. É verdade, fomos 3 escolhidos da minha turma para uma viagem à Irlanda. Não sei ainda se será possível ir nessa viagem. Está tudo dependente de uma convocatória, que vai ser o apuramento da Sub-19 para o europeu. E futebol, futebol é futebol. E claro, se o meu nome estiver nessa convocatória, ficarei muito feliz e não poderei ir à Irlanda, porque escolhas são escolhas e a minha primeira escolha será o futebol. Portanto, o futebol, independentemente daquilo que estiver no prato da balança, o futebol está em primeiro lugar. É verdade, o futebol é sempre o que pesa mais. Respiras, dormes, futebol? Sem dúvida, sem dúvida. Futebol é a maior parte da minha vida, sem dúvida alguma. Este percurso já passaste por diversos clubes? Grupo União Sport, Almançor, Universidade de Évora e depois a dos Francos. Este percurso, em cada um destes clubes, primeiro Montemor, depois Évora e agora na zona das Caldas da Rainha, Rio Maior, em cada um deles ficou um pedaço do coração da Cláudia? Sem dúvida alguma. Fui muito feliz em todos os clubes que representei. Fui muito bem recebida em todos, não tenho nada a apontar a ninguém. Grupo União Sport, claro que vou levar sempre, foi o meu primeiro clube. A minha primeira equipa, foi aí que vivi os primeiros momentos, as primeiras vitórias, as primeiras derrotas. Foi aí que tive as minhas primeiras experiências. Depois, o Almançor foi onde tive a primeira experiência a jogar só com raparigas, a primeira experiência num futsal feminino. A Universidade de Évora foi o primeiro clube em que me sagrei campeã distrital e agora dos Francos tenho a possibilidade de jogar um campeonato nacional que é sem dúvida uma experiência muito enriquecedora. Até agora, qual foi o melhor momento? Há uns anos atrás, dizias que o teu melhor momento era ter sido convocado a integrar a seleção distrital de Évora e ter sido chamada para o estágio da seleção nacional sub-17 e ter integrado a seleção nacional sub-16. Agora já houve um upgrade, já estás na seleção nacional sub-19 e olhando para este percurso todo, não é? E já com os olhos de uma menina mais madura, qual foi o melhor momento até hoje? Eu tenho muitos momentos felizes e é difícil escolher um só momento para definir como o meu melhor momento. Mas, sem dúvida, a minha primeira internacionalização foi uma coisa que me marcou bastante. Todas as outras também marcaram, como é óbvio, mas a primeira é sempre a primeira e foi uma experiência muito marcante e gratificante para mim. Onde estavas um bocadinho nervosa? Claramente. Ainda continuo a estar, cada vez que entro num jogo, continuo a entrar nervosa, mas agora é um nervoso diferente porque já conheço mais para aquilo que vou, mas, sem dúvida, na primeira internacionalização entrei um bocadinho nervosa e ansiosa, mas com muita vontade. Como é que foi, depois, estavas no futsal, como é que foi a adaptação ao futebol? Embora a bola seja redonda, com tamanhos diferentes, mas tem grandes diferenças. Como é que foi essa adaptação? Foi um pouco difícil. Por vezes sentia que não estava integrada, não conseguia fazer mais. A época passada serviu um pouco para a adaptação e eu senti isso mesmo. Este ano sinto-me muito melhor, sinto que sou muito mais capaz de jogar e de dar o meu contributo à equipa. A época passada serviu um pouco para a adaptação e nem sempre foi fácil. Uma equipa nova, futebol diferente, longe de casa, não foi fácil, mas penso que foi com o apoio de todas as minhas colegas, tornou-se mais fácil e acabei por conseguir chegar lá. E a Cláudia, como é que é como jogadora? Sou uma jogadora aguerrida, luto sempre até ao fim, tento dar sempre o melhor de mim e dar da melhor forma o meu contributo à equipa. E também sei que quando as coisas correm menos bem ou quando não correm tão bem como tu queres, ficas chateada e irritada contigo própria. É verdade, às vezes quando eu sinto que sou capaz, mas sou capaz de fazer aquilo, mas as coisas não me estão a sair, acabo por ficar um pouco chateada e irritada comigo. Tento pensar nas coisas e ver o que é que posso melhorar para na próxima sair melhor. Neste percurso, tu já também recebeste alguns prémios, não só esse reconhecimento por parte da Câmara Municipal de Montemor, também a própria Associação de Futebol de Évora, em junho de 2014, atribuiu-te o prémio de reconhecimento pelo facto de ser Internacional Feminina, sub-17 na altura. Estes prémios, o que é que significam para a Cláudia? Aquilo que as pessoas também te vão dizendo, te vão transmitindo, seja com prémios, seja sem prémios, o que é que significa para a Cláudia? Este olhar para ti com orgulho, com também um dizer que esta alentejana tem provado que tem no sangue aquilo que nós gostamos, que é a força de perseguir um sonho. É muito gratificante saber que as pessoas sentem orgulho em mim e estão felizes com o que eu tenho feito. É muito bom sentir o carinho das pessoas, o apoio, e é muito bom sentir que, onde comecei, que foi em Évora, a Associação de Futebol de Évora, representei também a Seleção Distrital. É muito bom sentir esse reconhecimento e é uma sensação muito boa. Continuas a entrar em campo sempre com o pé direito? Continuo sempre a entrar em campo com o pé direito, sim. Ou seja, a superstição, quer resulta ou não, está sempre presente? Está. Entrar em campo com o pé direito continua e penso que vai continuar sempre. O futebol é olhado como o desporto rei, um desporto em que as pessoas olham, sobretudo, como um desporto praticado por homens, onde realmente o desporto feminino tem conseguido dar passos, embora curtos, e tem tido até maior visibilidade, nomeadamente até em termos de televisão, com a transmissão de alguns jogos, sobretudo das séniores. O que é que te motiva a continuar a jogar futebol, tendo em conta este mundo que, sobretudo no futebol, é muito para os homens? O mundo do futebol é muito para os homens, mas, afinal, as apaixonadas pelo futebol são as mulheres, porque os homens ganham por jogarem. Nós jogamos porque estamos. Então, afinal, as apaixonadas pelo futebol somos nós. Se calhar nós é que gostamos mais daquilo que fazemos. E eu continuo a fazer aquilo que gosto, porque o que me move é a paixão pelo futebol. Ou seja, o reconhecimento do futebol feminino para a Cláudia é, muitas vezes, uma questão de dinheiro. Exato. Os homens ganham para jogar. Nós jogamos porque estamos e porque nos sentimos felizes a jogar. Então, eu acho que nós somos, se calhar, somos mais felizes a jogar que eles. Este ano, como há pouco eu dizia, estás no top 10 das melhores marcadoras. O golo é o espetáculo, é a festa do futebol. Até hoje, houve algum golo mais especial que tenhas marcado, que tenha tido um especial significado para a Cláudia Testeiro? Cada golo é um golo. E eu me sinto sempre muito feliz por marcar um golo, porque sinto que, dessa forma, estou a contribuir para a vitória da equipa, para a felicidade da equipa. Sem dúvida, o jogo contra o Aran foi um jogo marcante. Foi um jogo em que nós tínhamos de ganhar. O único resultado possível era a vitória e senti que pude dar o meu contributo à equipa para a vitória. Esses golos foram muito importantes. Claro, senti-me muito feliz por marcar esses golos, mas também me sinto muito feliz com todos os outros. Olhar a notícia desse jogo, cujo título dizia o seguinte, Cláudia Tesseneiro bisou num jogo que mostrou a força do coletivo dos francos. É também de forma certamente orgulhosa que olhas-te para este título e para aquilo que vai significando cada gol que marcas. Claro que sim. Nós no jogo contra o Aran fomos uma verdadeira equipa. Lutámos muito para alcançar a vitória. Fizemos um grande jogo, acho que fizemos mesmo um grande jogo. Ter avisado nessa partida foi sem dúvida uma grande felicidade porque consegui refletir no resultado aquilo que a equipa tinha feito dentro de campo. Com essa vitória se celebraram também a qualificação para o apuramento de campeão onde vão lutar pelo título com equipas como o Albregaria Mazel, Valadares, Gaia e Futebol Benfica. Já houve uma jornada deste apuramento de campeão, um empate a três bolas. Quais são as expectativas para esta fase de apuramento de campeão segundo a Cláudia Tesseneiro? Nós vamos para esta fase de apuramento de campeão com o intuito de mostrar o porquê de estarmos ali, o porquê de merecermos estar ali. Nós vamos lá para honrar o símbolo que trazemos ao peito, vamos lá dar o nosso melhor e vamos lá fazer o melhor que sabemos e isso ninguém nos pode retirar porque podemos ter ido para lá com uma grande diferença de pontos, mas vamos dar o nosso melhor e o que prova isso é mesmo a primeira jornada com um empate a três bolas com o primeiro classificado. Cláudia, há pouco falavas na questão da ida ou não para a Irlanda que está dependente da convocatória da Seleção Nacional Feminina Sub-19 que vai disputar o Campeonato da Europa de 2016 de 5 a 10 de Abril. Estás confiante nessa convocatória? Fui convocada para o último estágio, senti-me bem a jogar, sinto uma evolução, não sei, vamos esperar para ver, tudo é possível, vamos esperar. Sinto que não estás muito confiante. Não sei, nunca se sabe o que esperar, tudo é possível, não sei, logo se vê. Olhando para aquilo que é a tua vida para além do futebol, quando nós falámos da última vez estavas ainda nos escuteiros, aliás vinhas fardada a rigor com o fardo dos escuteiros de Montemor, passado estes anos quais são os teus hobbies? O que é que é a tua vida para além do futebol? Que eu imagino que não seja muito intensa, mas para além do futebol o que é que te condimenta a vida? Bem, para além do futebol o que me condimenta a vida é o futebol, exatamente, não me resta muito tempo para muito mais, às vezes consigo estar com os amigos, são raras às vezes, às vezes vejo-os, vejo-os muito raramente, é verdade, às vezes o tempo não dá para muito, depois também me sinto cansada, como é óbvio, as viagens e tudo mais, e o tempo não dá para muito mais, mas pronto. E ainda assim consegues ser das melhores alunas da tua turma, da tua escola, como é que consegues temperar o teu esforço, o teu foco, a tua concentração para manter também esses bons níveis em termos de notas? Temos que focar-nos sempre no mais importante e cada um faz as suas prioridades, eu quero ir para a universidade, então tenho que ter boas notas na escola, então tento esforçar-me e o tempo que tenho livre tento dedicar à escola, o futebol é a outra parte e o resto do tempo que sobra é para o futebol, é as prioridades que cada pessoa estabelece na sua vida. Começares por jogar na tua rua com os teus vizinhos, em 2004, foste então convidada por um vizinho para ir até ao grupo InSport, já imaginaste daqui a uns anos qual era o sonho que gostarias de cumprir com o futebol? Eu gostaria de jogar profissionalmente, em Portugal por enquanto isso é complicado, por isso se o conseguisse fazer seria no estrangeiro, é claro que era um sonho, vou lutar para o realizar, como é óbvio, mas se não for possível tenho estudos e vou envergar por esse caminho. Um sonho de jogar no estrangeiro que é uma possibilidade bem real para o futuro da Cláudia. Não sei, vamos ver como correm as coisas e o futuro dirá. Cá estamos a torcer pela Cláudia para que esse sonho se concretize em Portugal, como noutras matérias, aliás, muitos dos nossos melhores cérebros e melhores em algumas áreas tiveram de sair para buscar o seu sonho, certamente a Cláudia, se tudo correr bem, também partirá à aventura por outras terras. Em termos de jogadores ou jogadoras, quais são as tuas preferências? Tem-se algum jogador e jogadora que sejam para ti ou que simbolizem para ti um exemplo daquilo que gostarias de ser ou os jogadores que são a tua preferência? Tenho. Cristiano Ronaldo e Cardioloide. E porquê? Pelo futebol que jogam, pela garra e ambição que demonstram no seu futebol. O Ronaldo, por todo o percurso que tem feito, ele também lutou muito para chegar onde chegou. Veio muito novo, sozinho, da Madeira, para jogar no Sporting e agora está no Real Madrid. Todo o percurso dele também me revejo um pouco porque eu também estou a lutar por aquilo que quero. Também vou para longe da minha família para poder jogar e então sinto-o como um grande exemplo, um grande ídolo. E essa jogadora que falaste, porquê essa preferência? Eu gosto do futebol que ela joga, gosto de ver jogar e às vezes tento retirar algumas coisas daquilo que ela faz para mim. Olhando para o Cristiano Ronaldo, muita gente acha que ele é arrogante, maniente, não é essa a ideia de todo que tens do Cristiano Ronaldo. Falaste nessa virtude que ele tem que é o trabalho, o esforço que ele fez e muitos contam histórias do Ronaldo de que é o primeiro a chegar aos treinos, o último a abalar que às vezes até de noite treina para estar preparado. a Cláudia, quando olha para estes exemplos, também os quer refletir na sua vida? Claro que sim, o Ronaldo eu sinto, para mim, pelo menos, é um grande exemplo, sei que há muita gente que não gosta dele, mas todo o trabalho que ele realiza é porque ele quer ser o melhor. Ele é o melhor, pelo menos para mim é. Ser o primeiro a chegar aos treinos, ser o último a sair dos treinos, demonstra que ele trabalha realmente para alcançar aquilo que ele quer. Pouco falei-te no melhor momento, mas também há momentos menos bons, que certamente são condimentados com as rosões. Esses piores momentos têm sido muitos? Felizmente não têm sido muitos, o ano passado tive a infelicidade de me lesionar, tive parada dois meses, felizmente não foi nada de grave, mas foi sem dúvida o pior momento que já vivi até hoje. Momentos que não queremos que passes novamente, mas isto no futebol é um desgordo de contacto e obviamente tudo pode acontecer. Já falámos no jogador preferido, na jogadora preferida, qual é as tuas principais características, qual é a tua maior virtude e o teu pior defeito? Bem, eu acho que sou amiga, acho que sou simpática, piores defeitos, acho que sou teimosa. Dá-me um exemplo de teimosia da tua parte, quando, um exemplo que acontece às vezes, muitas vezes, por seres teimosa, é tipo a mãe a dizer coma sopa e tu dizes que não? Também pode ser, também às vezes serve sim, a mãe também diz para comer a sopa e eu não compro, não sei, quando eu meto uma coisa na cabeça é difícil tirar-me essa ideia da cabeça e eu tento sempre levá-la até ao fim. Teimosa até desechega, viva a Cláudia Teimosa de Cedeiro. Cláudia, já olhámos um pouco para aquilo que foi o teu percurso, anterior, atual, futuro, mas estamos a falar com uma rapariga de 18 anos, esta é que é a realidade, realmente olhar para este curto espaço de tempo e para as coisas que mudaram na tua vida, desde o futebol da União ou o futsal, a ida à seleção distrital, a ida à seleção nacional, a ida para os francos, o sonhar com a universidade, o sonhar com voos mais altos, não há algum ponto sentes algum receio do futuro? Não, eu tento sempre viver um dia de cada vez e sinto que o que tiver de ser será, o futuro é amanhã e o amanhã logo se vê. Algumas das coisinhas que tínhamos aqui guardadas, alguns dos pormenores da tua vida obviamente foram passados por pessoas que estão muito perto de ti, nomeadamente o teu pai, é que de quando em vez me vai alertando, olha atenção, isto pode acontecer, olha atenção, o Cláudio foi convocado, olha atenção, o Cláudio marcou dois golos e nós temos todo o gosto de partilhar e é com muito orgulho que mais uma vez estamos a falar contigo, uma conversa informal. O teu pai é um exemplo, um referente da tua vida, a tua mãe, obviamente também é importante, mãe é mãe e é uma presença forte, mas o pai acho que vive com mais intensidade o teu percurso. Sem dúvida o meu pai acompanha-me sempre para tudo, tenta sempre dar-me os melhores conselhos e é verdade, eu tenho muito a agradecer, não só ao meu pai, também à minha mãe por todos os esforços que têm feito para eu ir todos os fins de semana para a Desfrancos. É verdade, o meu pai vive mais o futebol, porque também percebe-me mais, não é? E acaba por vibrar mais com tudo aquilo que eu faço. A minha mãe vibra com os golos porque golo é golo e ela sabe que golo é golo, mas o meu pai acaba por perceber mais um pouco de futebol e então acaba por vibrar e viver mais aquilo que eu vivo. E alguma vez o teu pai te aconselhou ou disse alguma coisa que não concordasses nada? Não, eu tento sempre ouvir da melhor forma aquilo que ele me diz e posso não concordar totalmente, mas tento sempre tirar alguma parte daquilo que ele me diz. E a irmã? A irmã nisso tudo também sei que gosta, que eu vejo muitas vezes a ver o futsal no pavilhão. Como é que tem sido o olhar da irmã pela irmã mais nova? Tem sido bom, ainda quando eu vissei nesse jogo ela também partilhou a fotografia e disse que era um orgulho e é bom também sentir esse carinho por parte dela porque acaba sempre por ser a minha irmã mais velha e é bom sentir esse carinho não só dos meus pais mas também dela. Nós estamos no estádio 1º de Maio exatamente no camarote onde são relatados os relatos do Grupo União Sport é aqui nesta mesa que se sente uma pessoa que também te incentivou muitas vezes que também referiste numa última entrevista que tivemos o Manuel Roque olhar aqui para o estádio do União olhar para Montemore o que é que significa para ti também o estar aqui neste local a ser entrevistada neste local e olhar para Montemore? É muito bom foi neste campo que eu realizei o meu primeiro treino quando vim para o Grupo União Sport e sinto muito orgulho daquilo em que Montemore se tem vindo a tornar porque Montemore tem crescido muito a nível desportivo e é muito graças também a todo o trabalho que têm realizado bancada desportiva todo o feedback que têm dado aos atletas aos clubes é muito positivo e faz crescer Montemore a um nível desportivo que tem crescido brutalmente. Portanto és uma montemorense orgulhosíssima da sua terra. Sem dúvida nunca vou esquecer Montemore e Montemore há de ser sempre a minha terra. Se tivesse de deixar uma mensagem às jovens que nos ouvem aos jovens que nos ouvem aos pequeninos e pequeninas que nos ouvem relacionado com o futebol e com o teu percurso que mensagem gostarias de transmitir? Eu gostava de lhes transmitir para lutarem sempre por aquilo que mais querem para trabalharem para sonharem alto não sonhar muito alto eu sonhei alto e trabalhei para alcançar aquilo que eu queria estabelecer metas eu estabeleci uma meta estabeleci onde querias chegar e acabei por conseguir lá chegar claro que quando entrei para o futebol nunca pensei que iria chegar a uma seleção nacional nunca pensei jogar num campeonato nacional mas a verdade é que as coisas foram acontecendo e com toda a minha paixão pelo futebol foi o que me moveu e foi o que me fez chegar onde cheguei hoje. Obrigado Cláudia mais uma vez por ter estado connosco por termos estado a falar um bocadinho sobre essa paixão imensa que é o futebol e que desejo muito sinceramente que consigas alcançar todos os seus sonhos e nós sabemos aquilo que a breve trecho está em cima da mesa e que é muito importante para ti e cá estaremos para também parquear contigo esses momentos. Fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigada por mais uma entrevista fica marcada já uma próxima quando quiseres estaria disponível. e aí Obrigado.